Você pediu pra que eu chegasse cedo em casa Você partiu iniciando outra jornada Quem vai dizer qual é a hora e o melhor momento Quem vai prever aquele dia que não terminou Agora estou aqui confrontando a sua ausência Livros, discos, canções que você deixou pra trás Na mesa ou jantar que nunca terminou Como é triste pensar que nada mais estou Essa nossa história não vai passar Da minha memória não vai se apagar Essa noite sem você não parece passar A cadeira vazia na mesa ou jantar É que eu queria te dizer pra você voltar Sei que a vida não espera Eu preciso te encontrar Você pediu pra que eu chegasse cedo em casa Você partiu iniciando outra jornada Quem vai dizer qual é a hora e o melhor momento Quem vai prever aquele dia que não terminou Agora estou aqui confrontando a sua ausência Livros, discos, canções que você deixou pra trás Na mesa ou jantar que nunca terminou Como é triste pensar que nada mais estou Essa nossa história que não vai passar Da minha memória não vai se apagar Essa noite sem você não parece passar A cadeira vazia na mesa ou jantar É que eu queria te dizer pra você voltar Sei que a vida não espera Eu preciso te encontrar É que eu queria te dizer pra você voltar Sei que a vida não espera Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar